Oh menino, bora pro show no dia 11 em São Paulo, voa! Ah meu Deus, e esse platô? O Mengão levou o pau nervoso, Flu fez quatro gols e deu lé Esse curirinha pavorou a zaga toda, marcou com a cabeça até O Mengão poupou o time todo, Flu não quis saber do nha-nha-nha Teve até dancinha, essa moremolência toda me lembrou o chacaré Atropelou o Mengão, atropelou o Mengão Não contratou, mas já mostrou que tem pressão, segura o Fluzão Só chocolate invocado, fez três colhadas em sequência, tá bem bravo Oh, 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 oh Vinícius Júnior foi de prime nas canetas, ele levou Oh, 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 oh Será que a zaga é fraldinha e no jogo se borrou? Vamos lá Coringão meteu, foi dois do povo, teve até de brinco um duplo alé Borja foi juninho, se não tem trombada louca ia parar em sumaré O Dudu surtou de tão nervoso e queria até meter o pé Todo explosivinho entrou numa pilha doida, mas já isso ergueu o chulé Ok, o juiz não virou o cabeção Marcou o colega e o penão para o timão Mas aqui o Jair só mandou um golpe do churado Um carrinho louco que cavou até buraco Oh, 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 oh Filipe Melo foi de prime nas canetas, ele levou Oh, 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 oh Já isso expulso da partida, o invencível acabou O Verdão perdeu, mas que loucura Cadê o Invicto? Cadê o Invicto? O Menão perdeu, mas que loucura Cadê o Invicto? Cadê o Invicto? Oh, 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 oh Oh, 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 oh